A Central de Oportunidades Unigran Rio é uma plataforma que pretende abrir caminho para novas chances de estágio e emprego para alunos e egressos da universidade. Essa ideia vem transformando o mercado de trabalho e aprimorando processos seletivos e de recrutamento das instituições. A Central de Oportunidades Unigran Rio funciona da seguinte forma. As empresas divulgam suas vagas de estágio e emprego, ainda que não sejam conveniadas, e o Nucen irá validar este cadastro. Acesse www.unigranrio.trabalhando.com Você deve fazer um cadastro e registrar o seu currículo. Dessa forma, você poderá ter acesso às vagas. E ao se candidatar, seu currículo será enviado automaticamente à empresa. Do mesmo modo, as empresas podem procurar por candidatos no banco de currículos. Uma vez cadastrado, você pode acessar a plataforma com seu login e senha. Para voltar à página principal, clique em Início no menu. Também no menu, você pode acessar o site da Unigran Rio, entrar em contato pela opção Fale Conosco, ou ainda acessar o blog Vida de Estagiário, onde você encontra toda a documentação para o seu estágio. As vagas só para alunos podem ser visualizadas apenas por alunos da Unigran Rio. As vagas efetivas são de estágios e empregos. Na opção Estágios, são vagas apenas de estágios de diversas empresas. Em Trainee, são encontradas vagas para recém-formados em treinamento. E também há a opção para vagas internacionais. Você pode acessar a área de notícias, clicando em Ver todas as notícias. E também pode acessar e responder à pesquisa e visualizar os gráficos. Você pode se candidatar gratuitamente a quantas vagas quiser. Então não perca a chance de concorrer às melhores oportunidades. Você pode acessar as notícias.